o salve galera começando mais um vídeo a gente tem que falar alto nos meus vídeos que eu vou assistir eu fico assim então gente tô aqui no ms e hoje o rolê é lá no paraguai lá em pontaparã tamo indo eu e a mônica de novo então salve oi 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 e aí Já chegamos em Ponta Porã Aqui é Ponta Porã, aqui é Paraguai O botlete aqui, aqui o Planet Ali na frente, mostra a música Ali o Shopping China Gente, vou pensar agora longe O Paraguai fica bem pertinho da nossa casa Eu não falei aquela hora A gente chegou aqui por uma hora e meia É 135km da minha casa Bem perto E é da hora, se eu só passar pra lá Você já quer ver essa fronteira As longas eu queria... Ah, tem algumas já perto Mas eu acho que... Nossa, gostei Vou voltar mesmo Então, gente... Mas tem que voltar a segunda Segunda de manhã... Ah, mas tem alguma coisa ou outra Tá perto ainda Gente, aqui você tem que tomar cuidado com o trânsito Que nem com o Brasil Que o povo dá certo, bonitinho Não, tem que cuidar você O dobro e o outro em dobro Tá aqui o bagulho é o outro trânsito Tem que tomar muito cuidado Olha como que é o estacionamento Que dá muito Olha, gente Tá molhado Aqui é bem tarde Mas ainda tem bastante coisa perto Consegui comprar minha iluminação Falta um tripé Umas coisas assim ainda Vamos ver se a gente consegue achar hoje A gente já acha, né? Porque tá quase que fechando tudo já É, a gente tá escurecendo Tá tudo frio Mano, aqui é frio Gente do céu A gente foi entrando Perto já de Ponta Porã Que é muito mais frio do que lá na cidade Chegando aqui no Ford Vinhamos comprar umas coisinhas Pra levar pro sítio Olha, eu tô numa folha Tomara que tenha praça Quando que eu não tô com fome, né? Eu tô com fome Com fome, né? Tá com frio aqui Quando tá frio, é mais fome Cara, foi corre Já chegou aqui umas 5,20 Ah, agora ainda 5,20 5,20 no... 4,20 na verdade No Brasil 4,20 Agora eu nem sei, gente Eu tava mentindo Aqui escureceu Parece que faz tanto tempo Nós estamos aqui A gente andou bem rápido Vamos vir aqui, ó Tá bom Tudo em Guarani Quem disse que o ser humano sabe? Tem que levar ali no leitorzinho, ó Não entendo nada 169 mil Guarani Sabe Deus quanto que é Esse suco de aloe vera é babosa Diz que isso aqui é proibido no Brasil Sério? Não sabia não Não é... Não foi aprovado pelo OVisa Eu acho que é OVisa? Sei lá Não estranho que aprova isso Nossa, eu não sabia Ah, mas deve ser estranho Olha aqui É, porque... Né? É escuro É o rosto É Estamos aqui, terminamos nossas comprinhas Estamos indo agora lá pro sítio O tio da Karim Estou aqui no sítio Vou deixando por aqui Falou, valeu e fui! Vamos lá Tchau